Desde sua origem, as competições olímpicas trazem em seu espírito a proteção ao jogo limpo. O jogo limpo traduz o ideal olímpico, os valores da honra, da honestidade, da lealdade, do respeito ao outro e do respeito por si próprio. Comprometido com a ética e os valores do esporte, o COBE estabelece e implementa sua política antidoping focada sobretudo na educação e prevenção. Através da educação, é possível mostrar os benefícios do esporte para a saúde, a importância da honestidade e do equilíbrio. É possível mostrar que os bons resultados são consequências de dedicação aos treinos e do trabalho em equipe, e que as derrotas fazem parte do processo de aperfeiçoamentos das habilidades e do caráter. A missão do COBE é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro, protegendo e promovendo os valores olímpicos em território nacional, lutando sempre pelo jogo limpo. Você assistiu a mais um episódio da série Antidoping. Para saber mais, acesse a página Antidoping do site do COBE. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.